O dinheiro flui naturalmente em sua vida? Se não, preste atenção nesse princípio que eu vou falar agora. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimento conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Vamos parar para refletir nessa frase que é bem interessante. Pensamentos conduzem a sentimentos. Eu já venho explicando aqui nesse canal, com diversos vídeos, que o que tem realmente poder de atração é aquilo que você sente, é aquilo que você emana de dentro, e não o pensamento. Porém, o pensamento é um bom condutor, ele é a chave para poder chegar nessa situação. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que é sexta-feira, e você descobriu, você comprou um bilhete de loteria, e esse bilhete você descobriu às seis horas da tarde, e ele é premiado. Só o que acontece? A loteria já está fechada, e você só vai poder trocar na segunda-feira. Eu garanto a você que você vai passar um final de semana muito diferente, né? E você não tem nada. Você só tem um bilhete na mão. O dinheiro não está na sua conta, você só tem um bilhete. que você vai ter que trocar para depois você receber o dinheiro. Mas você vai viver um final de semana diferente. Então, é dessa emanação, é dessa felicidade, é dessa certeza, que você tem que chegar o mais próximo possível na hora de cocriar aquilo que você quer. O pensamento, ele em si, ele não é muito forte. Ele corresponde de 10 a 13% da sua força de cocriação. Porém, o pensamento pode servir como uma alavanca. Porque quando você começa a pensar, automaticamente começa a gerar sentimentos dentro de você. Eu posso fazer um teste com você. Se eu imaginar, se eu pedir para você imaginar que você está cortando um limão, tá? E você pegou esse limão, e quando você cortou o limão, saiu aquele líquido, né? Do limão. Imagine que você agora, você está chupando esse limão, e você começa a sentir aquele gosto azedo do limão. Bom, nem eu não tendo nenhum limão aí agora, na sua frente, Só o fato de você pensar, já muda. Você não sentiu uma sensação de mudança no seu paladar? Então você entende, se você entender essa ferramenta, esse mecanismo de atuação que eu acabei de explicar, você pode usar os pensamentos da mesma forma. Da mesma forma que você deve utilizar a frequência. A frequência, cara, é como se fosse uma borracha no seu pensamento negativo. Por exemplo, imagine que você está agitado e tal, ou então você pega exatamente agora. Depois que terminar esse vídeo, você escolhe uma frequência que você goste e escuta. Escuta por cinco minutos apenas. Você vai ver, nossa, minha energia está diferente. Então, por isso que a ferramenta, cara, é um presente de Deus para nossas vidas. É uma baita de uma ferramenta. Use as frequências que estão no canal, elas são extremamente poderosas. Elas são feitas por mim. Elas são feitas com bastante carinho. Então você escuta e aí você começa a pensar, a visualizar automaticamente. Aí o que vem de mais forte, que é o poder criativo, que é o sentimento, aí sim vai atrair. Aí você solta e você precisa agir, precisa fazer o que precisa ser feito. Disciplinado, com confiança, com fé, esperança e amor. Então como a gente vê aqui, pensamento conduz em assentimentos. Então, como explicar agora. Sentimento conduz em ações. Olha só que frase importante. A partir do momento que você está empolgado, que você está com aquele sentimento, automaticamente te dá motivação a você agir. Aí também vem isso que eu estou explicando nesse vídeo. Vem respondendo a todas aquelas questões. Nossa, Tiago, eu ando muito preguiçoso, sem vontade de fazer nada. Então, nesse vídeo aqui que está a sua explicação de como você resolver esse problema. Aqui está a solução. Então, se você fizer o processo 1 que eu acabei de explicar, automaticamente o processo 2 virá. Que é o sentimento a ter ações. Ações conduzem a resultados. Olha só. Você pode controlar aquilo que você emite, mas você não tem controle daquilo que você recebe. Porém, olha só que interessante. Se você já namorou, é casado, enfim, casada. Você pode perceber que você não foi com a ação, com a intenção. Preste atenção que esse exemplo é muito lindo. E esse vídeo aqui está cheio de informações preciosas para você. Você não foi com a intenção de conhecer seu marido, sua esposa, sua namorada. Com certeza não. Você não acordou de manhã e falou assim, cara, hoje eu vou conhecer meu marido. Não. Você foi fazer uma outra coisa. Você, ah, vou no shopping comprar um tênis que eu estou precisando. Ou eu vou fazer um curso tal que eu quero aprender sobre tal informação. Enfim, N exemplos. Academia, enfim. E aí, no meio do processo, você acabou conhecendo essa pessoa. Então, olha só. A partir do momento que você gerou a ação, resultados acontecem. Eu vou dar um exemplo particular. Que é assim. Teve um período na minha vida, que foi um período bem difícil, onde eu montei uma empresa de instalação de câmeras de segurança, instalação de portão. Eu trabalhava como automação, em geral. E aí, teve uma vez que estava sem serviço nenhum e tal. Aí, eu já sabendo dessa regra, eu falei assim, cara, eu vou gerar a ação. E o que que eu fiz? Eu botei a roupa da empresa e saí sozinho, numa rua onde tinha vários prédios. Eu falei, prédios sem a mente tem câmera, tem interfone. Eu trabalho com isso. Saí. E falei assim, ó. Tô abrindo a empresa agora e tal, e trabalho com manutenção e tal. Se você conhecer alguém, tô só fazendo divulgação. Cara, você acredita que logo nos primeiros, e eu falava diretamente com o porteiro. Logo nas primeiras entregas de planfeto, já apareceu oportunidade de realizar. Olha, o botão 5 aqui, pra fazer a chamada, não tá funcionando, tá fazendo barulho, enfim. Claro que o problema começou a aparecer. Inclusive, a gente até tem uma empresa aqui, mas, poxa, não tá prestando um serviço legal e tal. Aí, eu falei, eu posso tentar resolver? Sem cobrar nada. Fui lá, resolvi e tal, não sei o quê. E aí, quando eu estava mexendo no interfone, várias outras pessoas viram mexendo e falaram, olha, você trabalha com isso, olha, apareceu um monte de coisa. Então, se você tá nessa situação, você, de repente, está desempregado, tá? Essa é a maior dica que eu tenho pra você. Comece a gerar ações e, automaticamente, o resultado positivo vai vir. Quanto mais ações você gerar, mais resultados você vai ter, tá? Existe uma frase, deixa eu ver se eu lembro aqui, que exemplifica bem isso aqui que eu tô falando. Que é assim, procure um trabalho e o emprego alcançará. Procure um trabalho e um emprego alcançará você. É mais ou menos isso, né? Mas eu acho que você entendeu. Como assim, Tiago, um trabalho? Olha, eu tô fazendo um trabalho aqui, né? Tipo, comecei a sair, oferecer os serviços, aí comecei a fazer, não cobrei nada. Tô só fazendo um trabalho. Não, eu entrei. Mas isso tá sendo... A forma como você é diligente, a forma como você faz as coisas com amor, com cuidado, as pessoas estão observando isso. E, automaticamente, o emprego o alcançará. Por quê? Porque é muito difícil uma pessoa que trabalhe de forma honesta, que é disciplinado, que tem amor no que faz, mas dificilmente ela vai ficar desempregada. Então, olha, esse vídeo aqui tem tanta informação bacana, eu sugiro a você escutar mais de uma vez e colocar em prática o quanto antes pra sua vida ser transformada. Gratidão. 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 Gratidão.